Confira a previsão do tempo para os próximos 15 dias em todo o Brasil e mal passou uma frente fria provocando estragos pelo Rio Grande do Sul e mais de 30 mortes na região, já temos um outro sistema se aproximando e ele vai ser responsável por novos 150 milímetros em áreas que já receberam 300 milímetros de chuva. Nas demais áreas do Brasil, a previsão é de tempo bastante seco, com uma umidade mais isolada entre o Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Olhando o segundo período, que vai do dia 13 a 18 de setembro, ainda ficamos com a umidade concentrada no Rio Grande do Sul, uma tendência que pode trazer muitos transtornos para os produtores gaúchos. Temos aqui um aumento das instabilidades no estado de Rondônia e em parte do oeste de Mato Grosso nesse período. Por fim, de 19 a 24 de setembro, ainda a chuva se concentra no sul do Brasil, mas dessa vez se espalha um pouco mais para Santa Catarina e o Paraná. E tudo que a gente vê em amarelo do mapa é chuva de mais de 100 milímetros acumulados.